e aí e aí e liberar aqui para nós beleza tá aí entrou só mil vezes foi lá só mil vezes na Carol com cara né vai ser difícil ela tentar vamos ver se ela vai conseguir superar o nego de ir na rejeição né vamos ver negócio tá feio o velho aqui o Thiagão o beleza negócio tá feio vamos voltar vamos virar a noite lá voltando né agora já era esquece faculdade esquece tudo esquece escola o negócio é tirar a Carol com cara essa nossa missão beleza zoeira viu galera vamos focar nos estudos a hoje hoje a gente vai de Grécia Antiga né na parte de história e mais para frente um pouco vamos falar de geografia vamos falar de urbanismo beleza falar de urbanismo aí um pouco de sustentabilidade tranquilo vamos que vamos Oi tá uma história hoje para vocês aí galera de traição de um vocês vão ver negócio negócio é pesado o negócio é pesado espelhar aqui a prova para a gente tá apresentando já né a prova aqui para nós vamos nessa o que galera não fiquem preocupados com as obras não do do pais que eu vou falar para vocês mais para frente quando chegar tiver chegando mais perto da prova a gente vai fazer uma revisão geral assim com todas as obras beleza que estão nesse edital aí tranquilo família pode ficar de boa aí que tá tranquilo então vamos que vamos já tá apresentando agora vamos arrochar beleza qualquer dúvida que vocês gente respondem beleza vamos que vão fala Fernandão só de boa pai tranquilo então vamos nessa vamos que vão seguinte família a história de hoje é Antígona Antígona faz parte daquela trilogia lá que tem o Édipo Rei beleza mas hoje vamos falar de Antígona então vamos lá então vamos lá vamos lá Antígona galera era a filha do Édipo Édipo e tem aquela história de hoje é de Antígona a filha de Antígona a filha desse cara a filha do é de Antígona é de filho Tinha ó quatro filhos quatro duas mulheres e dois homens então vamos lá primeira filha deles era quem a protagonista da história da história de hoje é a Antígona filha do Édipo Rei tem outra filha Caio tem a Ismênia também vamos falar sobre ela hoje só liberar aqui pra nós beleza mas tem mais tem mais é mais tem mais filho tem tem mais dois filhos homens tem o Eteóclis que era um grande guerreiro batalhadeiro porradeiro caia na porrada em todas as guerras um cara muito respeitado dentro do reino deles lá que era o reino de Tebas né onde de Édipo era o rei o filho mais respeitado deles era o Eteóclis beleza fora o Eteóclis tinha outro filho que era mais tranquilo mais nerd gostava de ficar em casa gostava de ficar de boa que era o Poliníses beleza então vamos lá vamos anotar tudo aqui os quatro filhos de Édipo Édipo Rei então vou anotar pra vocês aqui ó primeiro a protagonista da história de hoje que a gente tá falando que é a Antígona beleza fora a Antígona tem mais caião claro que tem mais vamos lá Antígona fora a Antígona tem a Ismênia beleza fora a Ismênia tem o maior porradeiro de todos que é o Eteóclis beleza esse aí era porradeiro viu galera guerreiro mesmo bom de batalha já matou muita gente já fez muitas vezes a coroa de Tebas feliz e o outro irmão deles é o próprio Poliníses agora Poliníses não Poliníses aí já era um cara mais nerdão já gostava mais de ficar em casa não tinha o respeito por exemplo que Eteóclis tinha porque Poliníses não era disso Poliníses era de ficar em casa beleza eita fala para tentar de novo aí que entrou por último aí que eu não vi velho sem querer eu fui apertar a gente aqui e acabei rejeitando mas fala para tentar entrar de novo que eu não vi só mandar aqui no grupo aqui galera rapidinho porque sem querer dispensei aqui rapidão só um minutinho quem não conseguiu entrar pede para entrar de novo aí no grupo tá tranquilo na aula porque dispensei aqui sem querer apertei enter dispensou beleza pede para entrar de novo aí quem tentou entrar e não deu certo entra de novo beleza então vamos lá vamos continuar a história então a gente tem o Ed Correio com seus quatro filhos Antígona, Ismênia, Eteóclis e Poliníses vamos lá qual que é a história seguinte o rei Édipo morreu a gente está falando de Tebas a gente está falando de Tebas das antigas então o rei Édipo acabou morrendo quando ele morreu alguém tinha que vir para o seu lugar e assumir o trono beleza quem que tinha para assumir o trono os filhos homens os filhos homens de Édipo que seriam quem Eteóclis e Poliníses só que tanto Eteóclis quanto Poliníses acabaram sendo assassinados durante a guerra os dois estavam mortos não tinham como assumir o trono beleza aí sobraram as duas filhas mulheres Antígona e Ismênia elas puderam assumir o trono não 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 elas são mulheres não rola de assumir o trono aí que que eles tiveram que fazer tiveram que buscar uma nova alternativa tiveram que ir lá para buscar um primo para assumir o poder porque na época a sociedade a sociedade machista não admitia que Antígona e Ismênia não admitia que Antígona e Ismênia assumissem o trono por serem mulheres aí foram lá e buscaram um primo deles lá em outra cidade o nome desse primo que acabou virando rei é Creonte beleza então o antigo rei é o novo rei é o Creonte beleza galera Creonte o novo rei da porra toda Creonte galera ele era um rei tirano era um rei que não escutava ordens nem dos deuses beleza a gente tá falando de Grécia a gente tá falando de Grécia Politeísta a gente tá falando do panteão de deuses gregos e esse cara o Creonte primo de Antígona e Ismênia não respeita nem a lei dos deuses ele olha pra ele fala eu sou Deus eu sou tudo eu sou o rei eu que mando nessa bagaça aqui beleza essa era a ideia de Creonte tranquilo então vamos lá chegamos a um momento chave da nossa história Creonte recém assumir o poder deveria decidir o que fazer com os corpos dos recém mortos Eteóclis e Polinices lembra Eteóclis guerreiro porradeiro venceu várias batalhas matou vários adversários um cara ultra respeitado pela coroa da Ebana beleza coroa de Tebas o cara extremamente respeitado por Creonte beleza do outro lado a gente tem Polinices nerdão ficava em casa era muito de treta acabou indo por uma guerra e acabou morrendo beleza tranquilo vamos lá o que que o Creonte decidiu após a morte desses dois caras ele falou o seguinte que o enterro que o enterro do Eteóclis seria um enterro com homenagens um enterro com ornamentação muito bonita um enterro que levaria todo mundo da comunidade para ir lá prestar sua homenagem ao morto Eteóclis então tinha uma série de rituais uma série de cerimônias para homenagear o guerreiro de batalha Eteóclis beleza só que o irmão dele Polinices era nerdão era incubado ficou tirado da história ele não tinha aquele enterro pomposo aquela história toda ele foi simplesmente jogado no meio da cidade para deixar para ser comido pelos vermes decompositores então ó de um lado Eteóclis com todo respeito do outro lado Polinices sendo jogado no meio da cidade para ser comido pelos animais decompositores então tem uma sacanagem aí tem um cara se dando muito bem e tem outro cara se dando muito mal no seu enterro galera essa é uma enorme sacana injustiça não tem condições aí a Antígona vai lá e fala assim ó não vai ficar por isso não vocês deram um enterro bacana para o Eteóclis agora dá um enterro bacana para o meu outro irmão também para o Polinices ele merece aí chegou até Creonte essa história Creonte falou assim ó Nana Nina não Eteóclis teve de boa o seu enterro agora Polinices vai para a vala vai ficar lá como um cara qualquer vai ficar jogado no meio da rua indigente eu não tô nem aí e quem contrariar as minhas leis será preso se contrariar de novo será morto ah tô falando a Rebeca perguntou o que eu tô falando tô falando de antigo né viu Rebequinha historinha simples viu tinha um cara que era o Edipurre ele teve duas filhas e dois filhos né os dois filhos acabaram morrendo assumiu um outro cara o poder que era o Creonte um primo dos meninos porque só podia assumir o trono quem fosse homem aí ele vai lá assume o poder esse Creonte ele fala o seguinte ó os dois já estavam mortos Eteóclis e Polinices ele fala o seguinte ó Eteóclis vai ter um enterro bacana Polinices vai ser jogado lá na vala comum vai morrer lá vai ser decomposto vai ficar como difunto aí a irmã deles que era antiga falou nada disso porque meu irmão vai ter um tratamento bom e meu outro irmão vai ter um tratamento péssimo a gente não aceita isso ela foi protestar a partir disso beleza Rebequinha tamo junto vamos lá aí a antiga não falou o seguinte não se o Eteóclis tem esse tratamento Polinices tem que ter também eu acho injusto olha lá ela pegou pensou bem fez uma proposta pro Creonte que era o novo rei fez uma proposta pra ele que é o seguinte ó Creonte pensa pensa bem pensa bem pensa nos deuses pensa nos deuses acha que eles iriam se agradar desse fim de vida que vocês dão pro meu irmão vocês acham isso justo vocês acham isso digno aí o Creonte falou bem assim ó eu não tô nem aí porque que os deuses estão falando quem manda nisso aqui sou eu então as minhas ordens são as ordens finais a minha palavra é a palavra final beleza todo mundo tá de acordo antigo não falou que tava de acordo virou as costas e saiu beleza 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 mas ela tava de acordo mesmo não ela tava tramando ali uma nova reviravolta galera ela pegou ajuda pegou ajuda pegou ajuda pegou ajuda chegou a namorar com o príncipe de Tebas filho do rei Creonte ficou noiva do cara Bodavé ficou noiva dele e os dois juntos começaram a armar estratégias de que o Creonte desse um enterro digno pro Polinices beleza falei pra vocês a antigo tava namorando com o príncipe beleza ele apaixonado chega no seu pai e fala o seguinte pai o nome dele era Heron beleza chegando ele fala assim ó pai Creonte deixa eu te dar uma ideia aqui pai pô não faz isso não pô dá um enterro pra tranquilo ali pra pro irmão da da tiga não do Polinices dá um enterro bom pra ele deixa ele ficar numa boa deixa ele ficar tranquilo deixa ele ter um fim de vida legal aí ele fala filho não venha me desafiar não venha me desafiar porque a minha palavra é a palavra final se eu mudar a minha palavra eu perdo meu respeito com a população então eu não quero isso beleza ele não queria essa perda de respeito ele não queria então ele mantinha a sua palavra beleza até galera que um vidente lá do reino de Tebas pede pra marcar uma reunião com o rei Creonte então ó o antigo já tentou conversar com o cara falou até dos deuses não deu nada o filho dele Heron falou com ele com o pai a pedido da da amada e mesmo assim não deu nada a próxima estratégia era a seguinte um cara que era vidente teve um sonho com o rei Creonte um cara que era vidente muito respeitado lá no reino de Tebas teve um sonho esquisito com o rei Creonte chegou nele e falou o seguinte ó rei Creonte quero te passar a visão não tô ligado a ninguém dessa galera tô te dando aqui uma opinião em pessoal sobre a situação é o seguinte eu tive um sonho com o senhor e eu via que a vida do senhor seria destruída caso o senhor não desse um enterro digno pro irmão de Antígona chamado Polinices beleza aí o rei foi lá parou pra pensar sobre isso ficou ficou com essa pulguinha atrás da cabeça mas continuou tocando a vida dele continuou mantendo as ordens que ele já tinha dado anteriormente só pra vocês terem uma ideia até a irmã de Antígona Ismênia falou que queria um enterro digno pro irmão protestou contra isso e tanto a Ismênia quanto a Antígona que é a protagonista da nossa história acabaram sendo condenadas pelo rei Creonte a pena de morte beleza então ó Antígona Ismênia agora vocês duas reclamaram demais passaram do ponto agora vocês vão ficar aqui umas masmorras beleza cumprindo sua pena caso dê tudo certo no final vocês vão morrer beleza vocês vão sair da masmorra e vão morrer essa era a história beleza beleza então tranquilo aí a Antígona Ismênia começaram a articular articular começaram a conversar de um lado pro outro ver se tinha como sair dessa situação até que elas viram que não tinha mais como não tinha mais fuga não tinha mais pra onde ir aí a Antígona galera chega a um ato desesperador que é o seguinte Ismênia eu não tô aguentando mais eu não tô aguentando mais aí a Ismênia fala o seguinte Antígona eu fiz isso tudo aqui pra provar pra você que eu também sou uma mulher de coragem assim como você então a Ismênia a irmã dela olhou pra ela como exemplo como uma mulher corajosa e falou ó eu estou aqui como você eu espero que você entenda o meu lado de tá me sacrificando por você eu tô tentando fazer isso pra te agradar pra provar pra você que eu tenho valor beleza Antígona ficou com essas palavras e tal mas mesmo assim ela não aguentou a pressão e no final do rolê ela acaba tirando a própria vida o príncipe Heron filho de Creonte fica sabendo que Antígona se suicidou o que que ele faz triste com a morte da amada vai lá e ó arranca a sua cabeça também então Creonte agora perdeu um filho a mulher de Creonte a rainha que fica sabendo da morte do filho entra numa depressão num desespero profundo e acaba tirando também a sua própria vida agora galera uma uma tragédia assim como havia sido previsto caía na família do rei Creonte que perdeu seu filho e perdeu também a sua esposa então ele ficou galera destruído devastado depois dessa brincadeira toda ele deu um enterro ali bacana pra Polinices mas não adiantava mais nada Antígona já tinha morrido seu filho já tinha morrido e sua esposa também tinha morrido então galera uma história muito tensa que às vezes é o seguinte o cara confundiu o que persistência com o que persistência com teimosia o rei Creonte foi teimoso não soube analisar a situação com isso a sua família ficou envolvida numa tragédia e ele perde seu filho e sua esposa beleza esse é o final da história galera tranquilos vamos nessa então foi ignorante demais né Larinha vacilou vacilou se tivesse simplesmente escutado o conselho lá atrás da Antígona do seu filho ou se tivesse escutado o conselho do vidente teria dado tudo certo mas não escutou e acabou perdendo tudo que ele tinha de mais valor beleza tamo junto galera conseguiram entender a história vamos que vamos então vamos nessa então aqui galera só uma tipo assim falar pra vocês esse aqui é um livro galera que eu resumi pra vocês é um livro assim ó gigantesco tá ligado esse aqui foi só um resumo beleza aqui ele tirou um fragmento pra gente responder os itens tranquilo então aqui o fragmento é a Ismene a irmã de Antígona conversando com ela né e falando que ela vai doar a sua vida um prol de algo que ela considera justo que é um enterro digno que o seu irmão pode início beleza o que é que eu quero que vocês entendam desse fragmento aqui o que é muito marcante nesse fragmento a doação que Ismene faz em prol da causa da sua irmã que era Antígona Antígona já era mais pra frente já era uma mulher mais parecida com as mulheres que a gente tem hoje né uma mulher que fala uma mulher que age uma mulher que dá o passo além beleza essa é a Antígona a Ismene olhava pra ela e falava caramba queria ser assim quando eu crescer ela foi lá e fez um sacrifício foi lá e falou pro rei Creonte que ela que tava articulando um enterro bacana pro Polinícius aí o rei Creonte ficou puto com as duas e mandou matar as duas beleza então grava o seguinte galera o ato da Ismene é de falar o seguinte ó eu tenho minha irmã como exemplo tenho minha irmã como inspiração agora eu quero que ela também tenha orgulho de mim eu quero mostrar pra ela o meu valor beleza vamos nessa Ismene vamos lá galera que eu quero que vocês entendam também do fragmento ó quem escreveu essa obra aqui foi Sófocles Sófocles é quem um grande dramaturgo um cara que escreve o que roteiro script beleza por isso que a gente tem falas de um texto o que teatral quem vai dizer a fala e o nome da pessoa antes beleza então vamos lá vamos pro texto Ismene diz o seguinte e diz minha pobre irmã diante disso por que palavras ou por que atos terei de mostrar valor aí o antigo não fala prestarás tua ajuda serás minha aliada nesse impasse então você vai me ajudar mesmo Ismene você vai ser minha aliada nessa loucura aí a Ismene fala o seguinte pobre de nós lembra minha irmã como nosso pai foi aniquilado pelo ódio e pelo opróbio quando revelados seus próprios ciúmes mutilou os olhos com as próprias mãos e também sua mãe e esposa duas mulheres em uma só é porque é o seguinte galera tá falando do rei Édipo né que ele acabou morrendo né e a mãe dele né que na verdade era a mulher dele também acabou morrendo né a história do Édipo é o seguinte né ele se apaixona por uma mulher depois ele descobre que essa mulher é a mãe dele beleza então ele fala aqui ó e também sua mãe e esposa duas mulheres em uma só tranquilo que acabou com a própria vida em uma corda ignominosa lembra por fim de nossos irmãos mortos no mesmo dia desgraçados dando-se mutuamente a morte aqui falando da morte dos irmãos né do Eteocles e do Polinices tranquilo agora só restamos nós pensa no fim ainda mais terrível que nos espera se contrariarmos o decreto e afrontarmos o poder do nosso rei convém também lembrar que somos mulheres e não temos como lutar contra homens além disso não temos poder algum e estamos submetidas aos mais poderosos por isso somos obrigados a obedecer as suas ordens por mais que nos contrariem beleza galera então ele que ele fala de uma parada importante da época né que é o fato da mulher não ter voz o fato da mulher ficar restrita à atividade doméstica e não participar da vida política beleza então a gente somos mulheres estamos em um nível abaixo beleza assim que elas se viam assim que era a posição delas na sociedade beleza sófocles galera grande dramaturgo da história grega clássica beleza grava esse nome sófocles pessoal gosta de colocar texto sobre ele no país ou colocar um contexto histórico da época e falar sobre ele também beleza vamos nessa então considerando a obra antígona de sófocles e o fragmento de texto dela extraído bem como os múltiplos aspectos a ele relacionados vamos lá galera alguma dúvida tamo junto vamos nessa vamos lá item 22 item 22 é de história viu galera não tem nada a ver com o que eu acabei de contar aqui pra vocês então ele é de história história clássica então vamos lá na idade do bronze a civilização estabelecida na ilha de creta comumente designada de civilização minóica por referência a um chefe político importante minos dava às mulheres grande importância no âmbito da vida social e religiosa o que levou diversos autores a postular tratar-se de uma sociedade matriarcal então vamos lá galera isso aqui é o seguinte aqui a gente está falando do inicinho do iniciozinho do que a gente conheceu como Grécia Antiga beleza aqui a gente está falando da chegada dos primeiros seres humanos nos arquipélagos gregos tranquilo o primeiro lugar que eles chegaram de todos foi numa ilha bem pequenininha lá chamada de ilha de creta beleza ilha de creta galera está lá na Grécia até hoje tem como você ir lá visitar tranquilo é uma ilha que está lá uma ilha muito famosa e muito cara vai para o sinal bodefé é uma água lá deve sair uns oito nove euros mais ou menos ilha de creta lá é tudo muito caro as baladas lá também são muito caras beleza então vamos lá o que acontece a ilha de creta ela foi habitada primeiramente por um povo por uma população chamada de povo minóico ou população minóica beleza em homenagem a um rei que eles tinham lá antigamente que era o rei Minos então quando esse rei Minos falou ó a gente tem que sair de onde a gente está a gente tem que se espalhar pelo mundo beleza o rei Minos falou isso aí a população minóica saiu de onde estava e foi parar nas ilhas gregas principalmente na ilha de creta beleza então o povo que morava na ilha de creta por conta do rei Minos era conhecido como povo minóico beleza então vamos lá aqui agora eu vou falar de uma coisa ó lembra a primeira civilização quando a gente fala de Grécia é a ilha de creta beleza primeira civilização de todas quando a gente fala de Grécia é a ilha de creta é o povo minóico beleza então ó a primeira coisa que você tem que saber de Creta que eles são as primeiras civilizações a chegar ali na Grécia beleza tranquilo agora galera isso aqui ó o texto inteiro dá um indicativo de que a Grécia antiga é toda machista né o texto inteiro dá um indicativo disso porém o que que acontece se a gente pegar a ilha de creta se a gente pegar a população minóica que foi a primeira população a chegar à Grécia ela tinha uma bela de uma peculiaridade que era o seguinte lá não era aquela sociedade guerreira patriarcal que a gente já estava acostumado a ver lá em Atenas e o que a gente vai se acostumar a ver lá na frente também em Esparta beleza então o que a gente vê em Atenas em Esparta é uma sociedade o que basicamente patriarcal beleza só os homens têm direitos políticos só os homens participam da vida política só os homens têm direito de indicar seus representantes só que a exceção a isso tudo é a ilha de Creta é a população minóica que lá a história era diferente quem dava as regras para a população minóica eram quem as mulheres beleza lá as mulheres eram chefes de família lá as mulheres davam as ordens políticas e pros homens ficava restrito apenas o trabalho militar o trabalho no exército as mulheres ditavam as regras políticas as mulheres ditavam os rumos da economia as mulheres tomavam as decisões beleza então a mulher tinha o que um local de destaque beleza pros homens ficava restrito a batalha a mulher participava da vida social participava da vida religiosa e participava da vida política e de forma importante sendo protagonista os homens ficavam restritos a batalha campal a arrancação de cabeça ao serviço militar beleza então grave essa peculiaridade vou até anotar aqui no chat pra gente que eu acho importante errado errado valeu Thaís acertou não tá certo tá certo tá certo tá certo 60 conta água Tiagão 60 conta água essa prova de 2016 Isaac triênio 16 18 tranquilo vamos lá lá é mais ou menos isso mesmo Tiagão água lá o bagulho é caro lá eu acho que sai mais caro do que do que Ibiza fomenteira que lá na Espanha que também é caro pra caramba mas eu acho que lá sai mais caro em crédito beleza então vamos lá o item 22 galera tá certo viu mas não pensem que era comum para toda a sociedade grega antiga a mulher no local de destaque isso não era comum a exceção a exceção dessa parada toda exceção viu galera exceção era a ilha de crédito beleza era a exceção Esparta era assim Caio não não era assim em Atenas era assim Caio não também não era assim tanto em Atenas quanto Esparta quanto em Tebas as pessoas eram sociedades o que patriarcais agora na Ilha de Creta especificamente a gente vai ter uma sociedade matriarcal onde as mulheres ditam os rumos da sociedade beleza tranquilo então 22 ficou certo mas gravo que a Ilha de Creta é uma exceção beleza Ilha de Creta tá aqui como exceção beleza lembra aqui que eu vou anotar para vocês sociedade matriarcal galera vocês vão ficar de cara com tanto de vezes que você quer cobrado em prova então vamos tentar internalizar essa matéria aí beleza sociedade matriarcal beleza tamo junto vamos para o próximo 22 tá certinho viu por incrível que pareça aí tem um plot twistzinha que mandou para a gente a resposta correta beleza aí no caso as mulheres mandavam mesmo aquele episódio de Rick and Morty para quem gosta de ver tem um episódio lá que eles vão para o mundo onde as mulheres comandam a sociedade é muito massa né velho se fosse assim na sociedade ali pra frente infelizmente é um velho curto que fica lá vamos nessa vamos para a próxima número 23 no mundo grego antigo era comum a percepção de que as mulheres espartanas viviam sob condições ó não quer dizer que vivia numa boa quer dizer que viviam em condições menos desfavoráveis vamos lá vamos entender isso aqui ó toda mulher na Grécia Antiga com exceção da Ilha de Creta vivia uma vida desconfortável uma péssima qualidade de vida vivia em condições nada favoráveis só que dessas condições de merda em que todas as mulheres viviam em Esparta tinha uma qualidade de vida um pouquinho melhor beleza em Esparta a qualidade de vida da mulher um pouquinho melhor ela participava de mais atividades pega um exemplo pega um exemplo se liga as mulheres galera em Esparta elas faziam como se fosse um não era um treinamento militar clássico mas como se fosse um treinamento militar beleza engraçado pessoal às vezes as mulheres pegam fotos para a gente olhar né fotos das mulheres na Grécia Antiga Atenas e na Grécia Antiga Esparta galera são corpos estruturas corporais morfológicas shape galera shape totalmente diferentes se for pegar as mulheres de Esparta que tinha uma criação mais militar participavam das atividades militares elas tinham um corpo galera super definido com baixa quantidade de gordura essa era a mulher em Esparta povo guerreiro povo batalhador era muito comum por exemplo uma mulher em Esparta andar quilômetros com o filho nas costas para levar ele para ser educado beleza se ela anda quilômetros se ela carrega muito peso carrega o teu filho nas costas é óbvio que ela vai ter uma densidade muscular um corpo muito mais desenvolvido beleza beleza tem outra parada galera tem tem sim se liga se liga se liga as mulheres em Esparta olha a loucura olha a loucura elas tinham direito de herança então é o seguinte ó lembra lá que eu falei pra vocês a história agora história agora que eu falei pra vocês de Tebas Édipo o rei morreu quem deveria herdar o trono seriam seus filhos mas eles filhos homens dele já tinham morrido então as mulheres não podem assumir se a gente vai para Esparta além da mulher ter a oportunidade de trabalhar com atividade militar ela também tem uma oportunidade de fazer o que galera qual que é a brincadeira que ela tem vontade de fazer ela ainda tem direito de receber a herança então seguinte se meu pai morreu não vai ficar e eu não tenho irmão homem vai ficar para outro essas terras não essas terras vão vir para quem para mim então ó grava isso galera e em Esparta as mulheres eram subjugadas elas eram consideradas inferiores aos homens porém porém elas tinham a o a virtude né elas tinham o privilégio de poder trabalhar no exército e também tinha o privilégio de ter o tal do direito de herança elas podiam herdar as propriedades que fossem deixadas para elas beleza tranquilo então aqui é bacana a mulher vai para a academia ficar marombada pegar um shape e ainda recebe uma grana Esparta não é tão flor da puta por exemplo quanto Atenas e quanto Pebas eles deixam as mulheres terem os direitos mesmo que mínimos mas com direitos beleza vamos lá conquistar e dominar Henrique é isso mesmo esse é o lema esse é o lema de Esparta beleza pai então a 23 ficou certinha certinha só quero que vocês saibam mulheres 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 em condições desfavoráveis 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 porém porém participavam indiretamente indiretamente da vida militar da vida militar e tinham direito à herança galera esse direito à herança é bom vocês terem na cabeça de vocês lá na medicina a gente fala que quando o conhecimento está na nossa cabeça que a gente já sabe por exemplo quem são os participantes do BBB não precisa decorar isso aí a gente já sabe beleza então o que a gente já sabe naturalmente a gente fala que são conhecimentos que deixou medular eles ficam na parte mais de fora do córtex assim ó você consegue lembrar a qualquer momento então um conhecimento quero que vocês deixam na parte mais externa do córtex cerebral de vocês para vocês lembrarem a qualquer momento é isso que eu vou falar para vocês lá em Esparta por incrível que pareça as mulheres tinham direito à herança beleza deixa medular deixa na pontinha da cabeça que você lembra na hora beleza mulheres em condições favoráveis porém participam indiretamente da vida militar e tinham direito à herança beleza essa é a cena de uma mulher esparta vamos nessa Carol com um carro uma mulher espartana vamos nessa vamos para o próximo e volta para ela sair e volta que vote vamos nessa vamos para o próximo 24 meu número favorito vamos nessa no enredo de antiga né Ismênia muda de opinião e repete sozinha o ato transgressor cometido anteriormente por sua irmã pois desejava ser digna mais dos deuses que dos homens essa que era a intenção de Ismênia eu já falei isso para vocês a Ismênia queria participar desse movimento de revolta desse movimento transgressor que era dar um enterro digno para o pó de início para fazer o que para dar uma de boa zona de ser melhor do que os homens para ser mais digna dos deuses não 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 era isso ela queria mostrar para sua heroína para sua irmã antígona que ela podia ser uma mulher que desafiava o sistema tanto quanto ela que ela se dedicava para uma causa tanto quanto ela e que ela era uma mulher de virtude tanto quanto ela esse era o objetivo da Ismênia ela queria que a sua irmã antígona olhasse para ela e falasse assim ó eu vejo em você muito do que tem em mim você é uma mulher batalhadora você é uma mulher que tá aí para mudar paradigmas essa era a ideia de Ismênia não querer se aparecer para Deus provando que é melhor do que os homens não ela queria se aparecer para quem para sua irmã beleza para sua irmã antígona tranquilo ela queria mostrar para ela queria mostrar para sua irmã antígona que ela era tão batalhadora quanto ela beleza então a 24 tá errada por conta disso eles não falaram as intenções corretas da Ismênia falaram que ela queria dar uma de cabulosa de ser maior do que os os rédeis mortais não ela queria mostrar para a irmã dela que ela também tinha força que ela também tava lá para transgredir ela também tava lá para mudar o cenário beleza então a 24 galera tá o que tá errada e isso é isso aí larinha acertou para ser digna da irmã larinha deitou aqui para entrar nós viu galera valeu larinha nós só a 24 tá o que tá errada ela queria ser digna da sua irmã belas palavras vamos nessa vamos para 25 família 25 vamos nessa reserva lá também vamos lá o poderoso governante do local onde se passa o drama da obra considera é criminoso aquele que contraria suas ordens mesmo quando elas se opõem a ritos e costumes do povo que ele governa o que caracteriza como um tirano exatamente isso cara seguinte se for pegar a sociedade grega antiga eles acreditavam em deuses para eles os deuses eram as autoridades máximas e um deus e os deus falavam o seguinte que toda pessoa tinha que ter um fim de vida digno beleza só que o rei creonte contrariou as próprias leis dos deuses contrariou por exemplo deus de onísio falava que não era para acontecer isso contrariou de onísio então ele contraria os costumes do seu povo ele contraria a palavra dos deuses quem contraria as regras galera é considerado o que tirano beleza então seguinte seguinte de quatro em quatro anos o presidente do brasil tem que ser revezado né tem que passar por novo processo eleitoral né então se o bolsonaro agora completar os quatro anos em 22 ele vai para 22 para entrar um novo processo eleitoral para ele ficar até 26 né beleza essa é a regra se ele fosse um tirano ele fazia o seguinte ó acabou meu mandato aqui foda-se não vai ter mais eleições e eu vou continuar o mandato aqui até terminar o próximo então ele não cumpriria as regras não cumpriria o processo eleitoral se ele não cumprir o processo eleitoral ele é o que é um tirano quem não joga de acordo com as regras galera é o tirano tranquilo é para ficar tendo tempo ficou mais tirano por exemplo retiro vargas quando ele assume o poder é para ele ficar em um ano em um governo chamado de governo provisório ele acaba ficando 15 numa ditadura que a gente chama de era vargas beleza aqui a mesma coisa as leis falavam o seguinte toda pessoa tem que ter um interno digna só que creonte quis criar moda quis falar mais não nada disso eu sou o rei creonte velho não vamos seguir lei nenhuma vamos seguir lei nenhuma se eu mandei largar o cara no meio do nada é para largar e pronto acabou isso não é isso não é seguir a lei isso aí é dar uma ordem isso aí é ser tirano beleza tranquilo tá vinte e cinco tá o que certinho opa giovani aí é os ritos aí são rituais não dão no mesmo viu larinha é a mesma coisa é a mesma palavra beleza o rito é como o rito é o seguinte é como o ritual é processado mas para prova entendam que é a mesma coisa beleza entendam que é a mesma coisa tranquilo rito e ritual a mesma coisa se quiser pensar um pouquinho a mais lembra que rito é como o ritual é feito beleza rito é como o ritual é feito mas para prova entende que é a mesma coisa em rica é isso mesmo é isso mesmo o creonte era a lei ele que faz a lei dele a larinha tá certinho eu sou a lei eu que mando nessa bagaça mas então ó 25 ficou certinho só colocar aqui no gabarito pra nós 25 certinho vamos para a próxima que é a 26 vamos nessa família vamos que vamos 26 galera essa questão vou falar pra vocês ela foi anulada beleza mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que ele quis fazer com ela vamos lá a situação familiar descrita na fala de ismênia é consequência de uma maldição lançada pelos deuses do olímpico sobre édipo e sua descendência era realmente a gente teve essa situação né do dos deuses do olímpico acabarem condenando que o édipo ele acabou namorando com a mãe dele né então isso é um belo de um incêndio é uma belo de uma parada errada tranquilo é radaça por isso ele foi condenado pelos deuses do olímpico a uma maldição e todos os seus descendentes também passariam por essa mesma maldição galera isso é muito comum viu a gente vai para a bíblia por exemplo bíblia sagrada cristianismo que vocês estão acostumados a ver a gente fala do salmo 109 da bíblia é a bíblia fala em castigos lá em salmos que vão cobrir tanto quem comete o pecado quanto quanto toda sua descendência não era algo muito comum da época isso é algo extremamente verdadeiro tranquilo é verdadeiro isso aí é só que a fala da ismênia não foi a respeito disso entendeu apesar disso que são informação verdadeira a fala de ismênia não foi a respeito disso a ismênia ele só descreveu uma série de acontecimentos ó nossa mãe nosso pai morreu a nossa irmã morreu mas ela não sabia da maldição entendeu ela não sabia que uma maldição tinha sido lançada sobre sua família ela só sabia que o povo morreu morreu tal morreu tal tá fácil ela morrer também porque todo mundo já tinha morrido beleza ela foi lá e falou isso para a antiga ó antiga pensa duas vezes antes de fazer o que você quer porque se você fizer a gente pode morrer nossos pais já morreram nossos irmãos já morreram então a gente pode perder isso aí tudo a gente pode perder nossa vida então pensa duas vezes beleza só que ela não relacionou isso diretamente a maldição beleza como ela não relacionou diretamente a maldição o item foi anulado beleza aconteceu essa maldição que foi lançada sobre o édipo ficou com a mãe né galera tem que ter maldição tem que queimar no inferno isso é loucura mesmo só que também ficou sobre seus descendentes na época galera é muito comum falar de uma maldição que fica pra você e seus descendentes não adianta você falar que pecai depois você morreu está de boa não mas você vai ficar com os descendentes também então você vai fazer uma merda federal beleza tranquilo então galera o 26 tá o que tá no lado porque apesar dessa maldição ser verdadeira a esmenda ela descreve uma sequência de acontecimentos mas não necessariamente estão ligados à maldição ela não citou a maldição beleza então por isso o item 26 tá anulado beleza larinha muitos itens não mas um ou dois por prova é até normal que seja no lado tem provas que realmente tem todos os itens passam batido nenhum é no lado mas é comum que um item ou outro seja no lado mesmo beleza antigamente no vestibular tradicional da unb era como tivesse 15 20 itens anulados 10 hoje em dia é são menos itens anulados mas acontece ainda com uma certa frequência beleza então 26 foi anulado mas na hora da prova galera marque alguma coisa ou deixe em branco se você não souber beleza tiver já marcado uma parada tiver certeza que vai errar marca o outro também que eu fiz lá marquei certo mas para errado não sei o que vou perder ponto porque eu marquei certo eu tenho certeza que a resposta é errada vai perder ponto vai então eu marco errado também pelo menos você não perde ponto beleza anulo então 26 anulado vamos para a próxima 27 vamos nessa em antígona sófocles utilizou-se das personagens e do drama para promover o conhecimento filosófico assim como fazia platão em seus textos a promoção do conhecimento filosófico por meio da poesia entendida como arte literária em geral era um projeto intelectual partilhado por ambos os autores então vamos lá galera esse aqui é ridículo então mano o que vocês acham vocês acham que os platão platão escrevendo a alegoria da caverna mundo sensível mundo inteligível ele tava tentando escrever isso aí em poesia tava tentando escrever isso aí para rimar alguma coisa para ter lírica não ele tava escrevendo com o intuito de passar uma informação beleza passar uma informação os textos que estão aí para passar informações não para você se divertir não para você ter um lúdico ah é meu lazer ah hoje eu quero descansar não sei o que eu vou vou fazer uma leitura para me divertir me dá um livro aí de oncologia que eu vou estar todos os tipos de câncer quando a gente fala de obras filosóficas e fala de obras científicas ambas são escritas em linguagem formal em prosa beleza com o intuito de te passar informação beleza se eu falo de um texto poético se eu falo de um texto teatral eu não estou querendo simplesmente passar informação estou querendo que você tenha uma experiência eu quero que você seja imerso nessa realidade beleza então seguinte se você vai escrever um texto técnico como são os textos filosóficos e científicos escritos por sócrates platão aristóteles tem que ser um texto em prosa parágrafo galera prosa significa parágrafo um texto escrito com parágrafos um texto que não precisa rimar nada com nada um texto que não precisa ser verificado ele tá aí só pra passar uma informação beleza família tranquilo então ó se é só pra passar uma informação não dá pra ser poesia tranquilo então vamos lá vamos separar sófocles era o que era um dramaturgo tranquilo então ele queria contar pra vocês uma história queria que vocês passassem por uma experiência e a partir disso você mudar o seu jeito de pensar essa que é a proposta da dramaturgia de sófocles pra isso ele pode utilizar tanto a prosa quanto a poesia beleza tranquilo agora a gente vai falar de platão platão tá ali pra escrever um texto técnico filosófico tranquilo tô falando de filosofia então é pra escrever um negócio sério sacou filosofia é sério filosofia galera elege presidente olha o olavo de carvalho falso filósofo aí que elegeu o bolsonaro então filosofia é coisa séria não é pra ficar fazendo poesinha rimaninha ficar fazendo batalha de rima com filosofia não filosofia é papo reto é coisa séria beleza família então ó então vou separar aqui pra vocês vou separar pra vocês é tipo assim vou explicar mas seguinte tanto o texto teatral dramaturgo pode passar pra você uma filosofia de vida tranquilo só que como o texto é teatral você pode escrever em poesia tranquilo pode fazer o que você quiser por exemplo vocês viram o lucas penteado aí do big brother ele fazia aquele slam né fazer aquelas poesias contadas né então ele 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 falava a poesia dele a poesia dele passava uma informação tranquilo só que continuava sendo que poesia tranquilo agora quando eu vou falar de filosofia quando eu vou falar de ciência tem que ser um texto sério sacou por exemplo se eu vou escrever um texto filosófico não dá pra escrever de um lado poético porque o poeta por exemplo ele tem a liberdade poética de escrever novas palavras neologismos né tem a propriedade de poder errar uma concordância verbal nominal agora um cara que escreve um texto filosófico com platão um cara que escreve um texto médico por exemplo lá na grécia antiga como hipócrates não dava pra ficar brincando com poesia tinha que escrever sério beleza vou anotar aqui pra vocês e o família vai anotar vai anotar então seguinte seguinte a gente tem basicamente dois tipos de texto né tem um texto lúdico beleza e tem um texto que a gente chama de técnico científico né boa técnico científico 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 beleza então vamos lá tem diferença entre os dois então vamos lá vamos falar primeiro do lúdico do lúdico o lúdico ele tem duas opções você pode escrever ele tanto em prosa que são os parágrafos ou poema você tem a liberdade pra escrever o que você quiser beleza tem a liberdade de escrever como você quiser em prosa parágrafo ou poema tranquilo só vou anotar pra vocês que prosa é parágrafo que é engraçado né essa galera nova igual a vocês não sabe que prosa é parágrafo tipo eu na minha época quando eu estudei essas parágrafas era óbvio tipo assim a professora falava prosa em sala hoje em dia não falam mais né então prosa pode o lúdico pode ser escrito tanto em prosa quanto em poema beleza beleza vamos lá o lúdico ele pode ou não passar uma informação beleza ele pode ou não você pode ler um texto com um poema parnasiano ele não tem informação nenhuma ou você pode ler um poema por exemplo de castro alves ele narrar pra você toda a história da escravidão no brasil então um poema ele pode passar ou não a informação beleza pode ser larinha pode ser tipo letra de música pode sim a letra de música ela tá escrita em estrofe ela tá escrita pra basicamente ela tá escrita em estrofe e verso né então ela é um poema tranquilo então ó o texto lúdico ele pode ou não passar uma informação beleza castro alves falava escravidão no poema então ele tá passando uma informação os poetas parnasianos ficam falando de um barro chinês de um vaso chinês não estão passando informação nenhuma não estão falando de nada beleza tranquilo massa então vamos lá e eles também tem a liberdade poética você pode escrever uma parada que às vezes precisa nem ser verdade entendeu mas como tá ali na poesia você quer encaixar tá tranquilo então tem a liberdade poética de você poder escrever o que você quiser agora no texto técnico-científico no texto técnico vou abreviar aqui viu galera técnico no texto técnico ele sempre deve ser em prosa sempre né de vez em quando é sempre sempre em prosa sempre sempre em parágrafo sempre em prosa ele sempre tem que passar uma informação que ele não tem liberdade poética beleza não pode escrever o que ele bem entender nada disso ele tem que escrever o que é o fato beleza não tem liberdade poética por último eu quero que vocês saibam né que o texto filosófico é exatamente um texto técnico-científico beleza então cara quer dizer que o cara vai escrever um poema ele não pode falar de filosofia? pode beleza pode ele pode ou não falar de informação beleza agora se eu tô falando de um texto técnico obrigatoriamente ele tem que ter informação beleza texto técnico-científico não é pra se confundir viu galera filosofia é uma coisa, ciência é outra mas os dois são papos sérios beleza filosofia é uma coisa, ciência é outra mas os dois são papos sérios os dois tem que tá em prosa os dois tem que passar uma informação e nenhum dos dois vai ter a liberdade poética beleza vamos nessa vamos lá então o item 27 galera a gente sabe que tá errado né porque a gente sabe que Sófocos apesar de passar uma informação escreve um texto mais lúdico e Platão escreve um texto técnico então tem uma enorme diferença entre um e outro beleza então a 27 ficou o que galera? errada beleza 27 errada 27 família tá errada vamos mais vamos mais vamos que vamos agora vamos falar rapidão viu galera já tá acabando relaxou sem desespero numa boa agora vamos falar de consciência ambiental vamos falar de ambiental ali vamos ser ecochados vamos falar de meio ambiente é importante que vocês saiam viu galera vocês são o futuro do Brasil então vamos entender de meio ambiente então vamos lá o pai já tá velho já tá 30 já era então vamos vocês que vocês são massa vamos lá nas últimas décadas as cidades têm representado uma grande conquista do homem moderno hoje em dia são elas que organizam e dirigem o mundo pois nelas se concentram os grandes centros de decisões políticos econômicas e científicos tecnológicas é importante enfatizar que na atualidade as sociedades apresentam um panorama direcionado ao processo de urbanização todavia apesar dos avanços tecnológicos e científicos a qualidade de vida das populações urbanas ainda não é satisfatória pois existem as disparidades econômicas que aumentam cada vez mais nos espaços urbanos então vamos lá galera é porque é o seguinte quando a sociedade se industrializou que é agora o principal produto de exportação do país não era mais o que eles produziam lá no campo e sim as indústrias na cidade todo mundo que morava no campo foi pra cidade só que no campo galera todo mundo vivia uma vida mais ou menos igual todo mundo vivia uma vida rural ali mais tranquila mais pacata mais bucólica não tinha tanta diferença de vida entre um e outro quando eles vão pra cidade é o seguinte olha a história da cidade quando eles vão pra cidade a cidade vai ter um cara só que é dono da fábrica inteira e vai ter um bocado de lascado lá que trabalha de operário então vai ter o dono da fábrica e o resto tudo operário só aí galera já gera uma enorme desigualdade social uma enorme disparidade econômica entre as classes mais altas e as classes mais baixas algo que a gente não tinha por exemplo lá na sociedade rural onde todo mundo era igual todo mundo vivia numa boa lá no meio do mato beleza onde a gente vai agora pra atividade urbana pra todo mundo morando na cidade tem o cara ricão e tem o cara quebrado tem o cara na Ferrari e tem o cara andando de busão beleza tamo junto então vamos pras alternativas galera aí se construir o cidade as primeiras que foram construídas foram construídas de qualquer jeito sem planejamento nenhum se eu construo uma cidade sem planejamento sem pensar em nada o que eu aumento minhas chances aumento minhas chances de proliferação de doenças porque tá todo mundo morando junto beleza dificulto a minha capacidade de mobilidade urbana então por exemplo se eu tenho que sair daqui pra ir ali eu tenho que reservar na minha agenda meia hora pra eu chegar até lá por causa de engarrafamento não sei o que então uma cidade mal planejada tem muito engarrafamento beleza é difícil se movimentar tem uma baixa mobilidade urbana beleza outra parada galera nas grandes cidades nas grandes cidades pra serem construídas elas destruíram uma parte importante da natureza beleza a natureza agora destruída vai se vingar da galera lá na cidade mas Caio como que isso acontece como é que é a vingança da natureza é o seguinte vocês desmataram por exemplo o habitat de um artrópode muito bonitinho de uma mosquinha chamada de Aedes aegypti vocês desmataram o local dela morar desmataram destruíram o que ela vai fazer vai sair do local onde ela morar e vai lá pra tua casa te picar te passar dentro beleza destrói o meio ambiente que o ambiente vai vir a gente cobrar depois beleza então vamos lá vamos para as alternativas considerando o texto responda 37 a 19 vamos lá independentemente do grau de fragmentação associada ao intenso crescimento das grandes cidades os cidadãos usufruem o espaço urbano em sua totalidade então vamos lá falou difícil pra caralho mas eu vou traduzir pra vocês e vocês vão entender é o seguinte o que é grau de fragmentação galera de uma sociedade é o seguinte é o seguinte vamos pensar por exemplo no Rio de Janeiro depois vamos pensar nesse federal vou explicar pra vocês o seguinte lá no Rio de Janeiro antigamente os pobres todos moravam no centro das cidades beleza no centro das cidades só que aí veio uma tal de revolta da vacina que pegou todos os pobres que moravam no centro do Rio de Janeiro e jogou eles pra periferia pra marginalidade todos eles foram morar agora nos morros nas favelas beleza então lá no Rio foi assim tem um morador do centro que acabou tomando o centro depois que os pobres foram expulsos de lá e os moradores das favelas galera das favelas beleza vocês acham que um morador de favela consegue usufruir de todo o espaço urbano na sua totalidade vamos lá se o cara por exemplo ele é morador de favela ele consegue ir no shopping em Iguatemi ele consegue ir lá na Gucci na Praça na Louis Vuitton e comprar alguma coisa não então apesar de ter um enorme centro urbano no shopping em Iguatemi pro cidadão mais pobre ele não tem direito de ir lá e consumir nada nas lojas de lá são lojas que não foram feitas pra ele beleza então ó existe um espaço urbano só que ele não consegue usufruir de tudo que tem ali beleza então ó caramba não dá pra eu comprar roupa mas sei lá será que eu posso comer vou tentar aí o cara chegou lá 10 e meia viu que a praça de alimentação tava fechada só tavam abertos o pobre Juan o Abratio e o Outback ele não tinha dinheiro pra isso ele era morador de favela então mais uma vez ele não conseguiu se utilizar no espaço urbano porque ele não teve o que? dinheiro pra isso beleza? então ó quando a gente fragmenta a sociedade em uma população central e uma população marginalizada ou seja o centro rico e o entorno favela o cara que tá no entorno não consegue adentrar esse centro porque pra gastar pra viver lá no centro tem que fazer o que? gastar dinheiro e ele não tem dinheiro pra isso beleza? então vamos lá vamos pra alternativa independentemente do grau de fragmentação associada ao intenso crescimento das grandes cidades os cidadãos usufruem o espaço urbano em sua totalidade? não não só os cidadãos da alta classe os cidadãos menos abastados não esses aí não eles não conseguem consumir o alimento que eles querem eles não conseguem comprar o vestimento que eles querem eles não frequentam esse tipo de ambiente beleza? é difícil pra ele ir no cinema porque o cinema tá caro não dá pra comer porque tá caro não dá pra comprar uma roupa porque tá caro essa é a realidade então o pobre ele não tem direito a todo o espaço urbano ele tem direito ao espaço que foi reservado pra ele beleza? então vamos lá conversamos com um menino da periferia ele falou que não não ia pro shopping porque não tinha onde comer não dava pra comprar roupa e não dava pra ter lazer não dava pra ir no cinema não dava pra ter nada beleza beleza mas o que ele tem acesso? ele tem acesso a outros tipos de espaços urbanos? tem ele tem acesso por exemplo ao tráfico de drogas ele tem acesso por exemplo a sair de casa pra ir pra escola e ver um amigo dele morto na frente da sua casa ele tem acesso por exemplo a uma péssima qualidade alimentar porque os alimentos orgânicos são muito mais caros ele acaba ingerindo alimentos o que? ultraprocessados é um refrigerante é um salgadinho é uma coisa que vai destruir a saúde dele a longo prazo beleza? então os espaços urbanos existem mas o que? segregados a desigualdade social criou uma segregação então eu pobre não posso participar de todas as atividades urbanas porque eu não tenho dinheiro pra isso beleza? então a 37 tá o que galera? errada isso mano vai ter que comer o dogão né Tiagão? tem jeito né pai? então a 37 tá errada vamos nessa vamos pra próxima relaxa galera relaxa relaxa daqui a pouco tá acabando vamos pra próxima 38 soluções tecnológicas como os telhados com vegetação os famosos telhados verdes e os jardins verticais em edificações podem contribuir para o equilíbrio ambiental nas cidades por reduzir a poluição ambiental e a necessidade de energia para a climatização de ambientes então vamos lá galera eu quero que vocês entendam eu quero que vocês entendam isso aqui é muito importante viu? segundo ano física vocês vão aprender isso daqui tô explicando pra vocês agora numa aula aleatória de geografia mas vocês vão ter essa aula lá em física seguinte seguinte pensa comigo pensa comigo infarto pai? não não fala isso não ai meu Deus vamos lá calma calma pai relaxa tranquilo pelo menos o que eu vou falar pra vocês é tranquilo o professor de física já vai sacanear vocês mas eu sou de boa sou bonzinho se liga se liga pensa comigo pensa comigo tem que pensar galera pensamento pensamento então vamos lá seguinte eu tenho eu tenho eu saí na eu sou louco resolvi sair no deserto e falei vou pro deserto de moletom 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 então vamos lá vou de moletom tenho duas opções de moletom pra mim um moletom totalmente preto dark trash roqueiro gótica suave beleza mas eu tenho também outra possibilidade que é eu botar um moletom verde beleza verde cor da natureza amazônia verde beleza beleza galera se eu vou pro deserto com um moletom preto o corpo negro que é o que a gente chama a cor preta a gente chama de corpo negro o corpo negro ele faz o que ele absorve energia então se eu vou com um casaco preto ele tá absorvendo energia e cada vez eu vou ficar com mais calor vai ser como se eu tivesse enrolado no saco plástico vai esquentar mais mais e mais beleza beleza agora eu peguei em vez de botar um casaco preto eu botei um casaco verde cor da natureza beleza galera o verde ele reflete ele reflete certas frequências de onda ele reflete um pouco da luz beleza então em vez de absorver essa luz igual o corpo negro ele reflete bate e volta bate e volta bate e volta bate e volta então é o seguinte se eu tenho um prédio cinza preto cinza preto é a mesma coisa se eu tenho um prédio lá cinzão ele vai fazer o que? absorver toda a radiação solar que tá sendo mandada pra ele todo o infravermelho que tá sendo mandado pra ele agora se eu pego em cima do prédio cinza vou lá e coloco uma ambientação bacana coloco um gramado coloco um verde faço por exemplo um quintal suspenso que a gente chama o quintal vertical o quintal suspenso em vez dessa luz solada esse infravermelho bater aqui e absorver o que ele vai fazer? ele vai bater e vai sair vai bateu e saiu refletiu beleza? então saiba o verde ele reflete reflete ele é reflexivo agora o preto ele é absorve ele é absortivo beleza? vamos lá o verde é o conjunto Isaac é isso mesmo mais pra frente você vai aprender Isaac em física que não é só a cor é um conjunto de frequências de onda beleza? mais pra frente você vai aprender em física tranquilo? tô aqui só pra adiantar um pouco mas você vai aprender lá pra frente então o verde galera reflete por outro lado o preto absorve beleza? se ele absorve fica então beleza tem um prédio com teto verde cheio de árvores tem um prédio com teto preto qual que vocês acham que o pessoal que tá dentro do prédio vai sentir mais calor no preto ou no verde? no preto é claro porque o preto tá absorvendo o calor o verde o calor vem aqui ele mata no peito e manda embora mata o peito e manda pra fora reflete beleza? então vamos lá se eu tô com menos calor a temperatura vai ser o que? mais amena mais tranquila agora se o prédio for cinzão na hora que incidir a radiação solar vai entrar lá dentro vai parecer que você tá numa sauna sacou? beleza então o verde galera o que ele faz? o verde ele substitui por exemplo o ar-condicionado beleza? um teto verde num prédio substitui o ar-condicionado economiza milhões em conta de energia economiza milhões em desmatamento por conta da construção de hidrelétrica então prédios com teto verde galera são importantíssimos pra gente economizar energia e tornar o mundo mais lindo Thiagão esse conteúdo aí ele é a geografia a gente chama de urbanização beleza? não sei se você lembra disso aí urbanização depois você vê lá tem um capítulo que é bem assim industrialização e urbanização nos livros de geografia depois vocês dão uma olhada quem fez isso aí pra nós galera foi quem? Milton Santos pai da geografia beleza tá 38 ficou certinho viu família vocês entenderam né porque que tá certo 38? todo mundo entendeu ou não? se o preto absorve o verde e reflete o verde vai esquentar menos vai esquentar menos se esquentar menos eu não preciso gastar com ar-condicionado é isso que o item tá falando viu então ele tá certo beleza? entendeu aí né Thiagão? a gente tá falando de urbanismo e industrialização tranquilo? esse que é o nome do conteúdo aí tem uma parte dele que é sustentabilidade só que é outro conteúdo é outra parada vamos lá vamos pro próximo 39 em algumas cidades principalmente nos países subdesenvolvidos a segregação espacial é causada pela arquitetura urbana moderna o que não ocorria em cidades de arquitetura antiga então vamos lá vamos lá isso que é importante viu galera importante pra falar pra vocês aqui isso aqui é um conteúdo que é o seguinte tem que falar de cidades planejadas e cidades não planejadas beleza? cidades planejadas e não planejadas então vamos lá seguinte pensa por exemplo pensa por exemplo pensa pensa aqui comigo você vai pensar agora em Brasília você vai pensar agora em São Paulo beleza? Brasília e São Paulo Brasília e São Paulo você vai pensar quem tá sofrendo mais com Covid Brasília ou São Paulo? São Paulo São Paulo teve muito mais mortes muito mais casos muito mais difícil mas lá por isso que lá teve que surgir a vacina antes porque lá é um contexto assim complexo beleza? então você mora numa cidade que não foi planejada como São Paulo você tá mais propenso a ter infecções isso é um fato viu galera? não sou eu que tô inventando isso não se tu mora em São Paulo você vai aglomerar mais vezes então você tá mais sujeito a infecção beleza? então ó uma cidade planejada de uma não planejada você tá mais sujeito a infecções na não planejada beleza? então vamos lá engarrafamento engarrafamento de Brasília que é péssimo galera mas o lá de São Paulo é muito pior muito pior mesmo beleza? então ó em relação a engarrafamento engarrafamento mobilidade urbana sempre quem foi planejado sai na vantagem contra quem não foi planejado beleza? massa acesso à saúde cidades planejadas tem melhores acessos à saúde acesso à educação cidades planejadas tem mais acesso à educação então ó se você mora numa cidade planejada você tem muito mais chance de no futuro você ter um sucesso profissional do que você se você morar numa cidade não planejada beleza? é eu vou falar um pouco sobre isso Henricão vou falar vou falar então é o seguinte mas ó não quer dizer que Brasília é boa Brasília é uma merda também porque agora mora muito mais gente do que foi planejado pra ter só pra vocês terem uma ideia Brasília foi planejada pra ter 500 mil pessoas atualmente estão morando aqui 2.5 milhões de pessoas só que mesmo assim mesmo assim estatisticamente quem nasce em Brasília tem chance de ter uma melhor condição de vida do que quem nasce em São Paulo eu vou ter mais acesso à saúde mais acesso à educação mais acesso à mobilidade urbana menos trânsito uma melhor qualidade de vida menos favelas então querendo ou não vai ser os dois são ruins mas Brasília vai ser um pouco melhor como é que é pai? como é que acabou diminuindo o trânsito? rodízio de placa? o que tu acha? manda aí pra nós então vocês entenderam né galera que se eu nascer em uma cidade que não foi planejada a chance de eu me fuder lá no futuro é muito maior do que se eu tivesse nascido em uma cidade planejada beleza? então vamos lá vamos comparar e pensar pega a média de habitantes por exemplo de Tóquio que é uma cidade pensada planejada depois pega a média pega a média dos cidadãos de Pequim Pequim capital da China então vamos comparar Tóquio e Pequim Tóquio tá aqui ó galera Pequim tá aqui beleza? porque Tóquio foi planejado as pessoas lá são mais alfabetizadas tem cargos melhores tem empregos melhores do que em Pequim que as pessoas não foram alfabetizadas estão mais sujeitas a doenças estão mais sujeitas a morrer com a idade mais nova estão mais sujeitas a ter que pegar um trânsito maior moram mais aglomerados do que em Tóquio beleza? então Pequim é uma merda Tóquio é bom porque Tóquio foi planejado Pequim não beleza? só pra vocês terem uma ideia galera Tóquio é uma cidade que tem uma porrada de habitantes Tóquio tem mais habitantes que São Paulo acho que Tóquio tá beirando ali 30 milhões de habitantes eu não tenho ideia mas 25, 30 já tava dando deixa eu escolher tinha 20 beleza então Tóquio é uma cidade lotada de gente mas ela foi planejada as pessoas já estão acostumadas a viver em espaços menores mas mantendo o isolamento social então é óbvio é óbvio que é melhor você viver em Tóquio do que você viver em Pequim beleza? porque Tóquio foi planejado Pequim não Tóquio os jovens terminam a faculdade Pequim não Tóquio os jovens falam inglês Pequim não isso tudo por conta de uma cidade mal feita beleza? porque por exemplo galera por exemplo alguém que o pessoal mora no plano andou ali pegou uma zebrinha foi parar lá no Thomas Jefferson fez um cursinho de inglês agora o moleque por exemplo daqui de Sobradinho não conseguiu a vaga no CIL se fudeu vai ter que ir lá pro plano pegar dois ônibus pra conseguir ter uma aula de inglês ele vai falar foda-se não gosta de pegar dois ônibus pra ter uma aula não vou viver sem saber inglês beleza? entenderam aí como é que o impacto da cidade planejada não planejada tem na vida do cidadão é um impacto grande viu galera? beleza então a 39 a 39 falava o seguinte só a 39 acho que tá errada né? ó 39 em algumas cidades em algumas cidades principalmente nos países subdesenvolvidos a segregação espacial é causada pela arquitetura urbana moderna não a segregação espacial é causada pela arquitetura urbana antiga não planejada a moderna já tenta de certa forma driblar essas adversidades e colocar as pessoas em condições de lutar por uma carreira por uma vida melhor pelos estudos em condições de igualdade beleza? mais ou menos igualdade né galera? mais ou menos mais ou menos mas diminui a distância entre um candidato ou outro beleza? então ó cidade bem planejada cidade bem planejada é uma cidade mais moderna as cidades mais antigas não foram planejadas por isso elas são muito ruim de se viver beleza? então a 39 galera ficou realmente errada beleza? 39 errada só vou anotar aqui pra vocês galera um comparativo um comparativo do planejada e não planejada planejada versus não planejada a planejada planejada vai ser melhor em saúde educação mobilidade mobilidade expectativa de vida quem vive em cidades melhores vive mais tempo expectativa de vida e por aí vai a não planejada não planejada ela tem uma tendência a favelização favelização tem uma tendência ao anal anal analfabetismo 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 e maiores índices de desigualdade social desigualdade social beleza família? tranquilos? de boa favelização analfabetismo e maiores índices de igualdade social então você tem mais chances de ter uma vida melhor se você viver em uma cidade planejada do que em uma não planejada lembrando lembrando as antigas as antigas são não planejadas não planejadas e as novas e as novas são planejadas beleza? tranquilo salve aqui pra nós Henrique mandou aqui seguinte hoje em dia temos três horários de pico certo? seis certinho pai na hora do almoço e na saída do trabalho seis horas da tarde porque a maior parte das coisas acontecem nesses horários de seis não é ele? todo mundo sai pra almoçar e voltando pra casa se trocarmos alguns horários como do comércio e escolas pai também acha isso aí também acha isso aí você tem uma ideia isso aqui não é viagem não do Henrique viu? pra vocês terem uma ideia lá na Coreia do Sul o horário de estudo da galera da criançada é mais pra frente nos Estados Unidos também as aulas não começam sete e meia em horário comercial nos Estados Unidos começam às nove porque dá tempo dá tempo do pai deixar o filho na escola e chegar um pouco mais dá mais tempo da criança acordar pra ir pra escola não ficar acumulando trânsito naquele horário de pico beleza? sei mesmo Henrique nos Estados Unidos começam ali oito e meia, nove horas beleza? a gente tinha que mudar isso aí por exemplo agora importante isso aqui que o Henrique falou importante agora na pandemia horário de mercado nessas cidades que agora tá voltando o lockdown contra essa nova variante a gente tá tendo agora situações onde a gente tá tendo cidades com lockdown então ó pra ir no mercado o que que seria interessante pros caras ir de madrugada não ir na hora do almoço porque é toda hora que todo mundo vai tá indo entendeu? então Henricão é isso mesmo o pessoal tinha que mudar um pouco o jeito de olhar pro horário comercial beleza? tranquilo é isso mesmo então valeu família por hoje é só viu por hoje é só espero que tenha ajudado vocês aí pelo menos um pouquinho né desculpa a brincadeira aí qualquer coisa e valeu aí pela participação de vocês vocês são demais valeu viu família tamo junto por hoje é só a outra deixa eu ver você quer que passe a última ela é muito grande ela já tá acabando depois eu mando pra tu lá viu Larinha tá tranquilo beleza? eu mando a última lá pra tu não ia fazer ela não beleza? aí eu mando lá pra vocês é porque tem que acabar sete horas é nóis? aí eu mando lá beleza mas ela é bem tranquila acho que a letra é serra você dá uma olhadinha lá depois mas é importante eu vou falar pra vocês depois a diferença de lixão e aterro sanitário aí vocês me lembram na aula que vem lembra pra eu explicar pra vocês beleza? brigadão viu família tamo junto um abração pra todo mundo que ficou aí até o final vocês são demais valeu Ana Laura valeu Caião brigadão viu pai pela presença valeu Fernandão valeu Giovana valeu Larinha brigadão Henricão é nóis viu pai tamo junto um abraço Fernandão que é meu parceiro tamo junto viu pai um abração e Tiagão é nóis viu pai brigadão aí pela presença vocês são demais hein um abração é nóis tamo junto tchau tchau